Fervedouro Bela Vista, São Félix do Tocantins. Aí, vamos passar na internet. Olha o próximo fervedouro, esse aqui tem um deck arrumadinho para chegar até ele. E vamos ver. Como, que é esse aqui, as lâmpadas para poder fazer à noite, para se banhar à noite. E mais um fervedourinho aí. Qual a profundidade desse? Qual a profundidade desse? Hã? 85 de profundidade, olha. Que legal. Pessoal, boa tarde a todo mundo. Sejam bem-vindos ao fervedouro Bela Vista. Meu nome é Davi e eu sou orientador de vocês. Vou passar as regras para vocês aqui, de como pode fazer, o que pode, não pode. Tirar os problemas de vocês. Isso aqui para ajudar a especificidade, tá bom? Pessoal, antes de tudo, tanto na entrada como na retirada do fervedouro, tem que tomar o máximo certo cuidadinho com a escada para não se descorregar, tá bom? Não pode pular, não pode gritar e não pode pressar muito alto, tá? Vocês podem subir ali no mirante, tá? A capacidade máxima é de 3 a 4 pessoas. Subindo lá, tem que manter a escultura fechada para não ter riscozinho de queda, né? Se você desequilibrar, se você escorregar, se você esbarrar um no outro. Então, manter a escultura fechada para ter mais segurança, tá bom? E outra coisa também. Cuidado com a obteria dentro do fervedouro. Então, o que? Gelói, celulares, anel, pulseira, brinde, qualquer coisa derivada do capim dourado, para que não fique ou coite, não traga lá dentro, ou que vinha caindo e não voltar mais, tá bom? Esse é o maior fervor do que tem no Japão, ele tem uns 100 metros de profundidade, tá? Então, pode entrar, não sei se o seu pai é o máximo de profundidade, não vou acordar, tá bom? Não afunda, mas é aquela questão, depois de mim você não abre. Então, você tem o máximo de cuidado com as profundidades, mas que não for no marco dele, tá? Então, tá liberado, pode entrar, vamos embora. Vamos embora.